Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rhodes e no vídeo de hoje eu vou falar e mostrar a previsão de chuva na Bahia, hoje 16 de dezembro de 2023. Mas antes disso aí eu peço a vocês que se inscrevam no canal para obter outros vídeos bons como este e deixe o like pessoal para fortalecer o canal. Porque quando vocês deixam o like aí no vídeo, o YouTube entende que o vídeo é relevante e começa a recomendar o vídeo a outras pessoas. E com isso vai me estimulando cada vez mais a produzir mais vídeo para vocês. Aqui no mapa da temperatura, por volta aqui das 13 horas, em Ribeira do Pombal, Bahia, vai estar com a temperatura de 32 graus Celsius. Onde vai ser mais ou menos também a média aqui em praticamente todo o território baiano. Amanhã vai estar mais quente um pouquinho do que hoje, 1 grau. Vamos agora a previsão da chuva. Às 0 horas de sábado, não temos previsão de chuva em nenhum local da Bahia, com exceção essa parte leste da Bahia que vai de Salvador até Ilhéus. 1 hora da manhã, não temos previsão também de chuva na Bahia, a não ser esse pequeno trecho aqui que vem de Jequié, Ilhéus e Elnapo. Mas lembre-se pessoal, é uma chuva leve, como toda chuva leve, às vezes pode acontecer que não chove. Por volta aí das 2 horas da manhã, aumenta um pouquinho mais aqui a área que a chuva vai atingir. Onde ela vai vir aqui de Jequié, Elnápolis, Ilhéus e também um pouco aqui do leste da Bahia, o encontro aqui com o sul de Sergipe. Às 3 horas da manhã, não tem previsão de chuva na Bahia, apenas uma chuva leve aqui concentrada nessa região que fica próxima ao sul de Sergipe, Salvador e esse trecho entre Jequié, Ilhéus e Elnapo. Por volta das 4 horas da manhã, também não tem previsão de chuva na Bahia, a não ser aqui em Salvador e Jequié e esse trechozinho que fica entre Ilhéus e Elnápolis. Até uma chuva mais concentrada, em torno de quase 1 milímetro por hora. 1.05. Às 5 horas da manhã, também não tem previsão de chuva na Bahia, a não ser esse pequeno trecho compreendido entre Jequié e Ilhéus. É uma chuva rápida em Salvador. Às 6 horas da manhã, não tem previsão de chuva aqui na Bahia, a não ser essa previsão leve aqui em Ribeirão de Pombal, de 0.6 milímetros por hora. Miguel Calmon, o leste aqui da Bahia, onde vem de Salvador, Jequié e Ilhéus. E Teixeira de Freitas. Às 7 horas da manhã, não tem previsão também de chuva na Bahia, apenas essa chuva leve aqui em Miguel Calmon, Ribeirão de Pombal, como ele está mostrando aqui, é uma chuva leve. Quando a chuva é leve, lembre que pode acontecer e não. Ela está um pouco mais concentrada aqui nessa parte leste aqui da Bahia e vindo até aqui, passando por Ilhéus e Elnápolis, chegando até Teixeira de Freitas. Às 8 horas da manhã, não tem previsão de chuva aqui também na Bahia. A não ser uma chuva leve aqui em Ribeirão de Pombal, no estado de Sergipe no geral. Miguel Calmon, Ipirá, Ferreira de Santana, Salvador, Jequié, Ilhéus, Elnápolis e Teixeira de Freitas. Então ela está aqui concentrada na parte leste da Bahia. Às 9 horas da manhã, também sem previsão de chuva na Bahia. Aqui em Ribeirão de Pombal está uma chuva leve de 0,48 milímetros por hora. E também aqui praticamente em todo o território sergipano. E nessa partezinha aqui da Bahia que vem de Ribeirão de Pombal, Ferreira de Santana, Salvador e leste da Bahia, Ilhéus, Jequié, Elnápolis e Teixeira de Freitas. Às 10 horas da manhã, temos uma chuva leve também aqui em Ribeirão de Pombal, boa parte do território sergipano. E aqui é Miguel Calmon, Ferreira de Santana, Salvador, Jequié, Vitória da Conquista, Ilhéus, Elnápolis e Teixeira de Freitas. A parte leste da Bahia. E da Bahia Central, apenas Miguel Calmon. Às 11 horas da manhã, permanece aqui uma chuva leve em Ribeirão de Pombal, praticamente no sul de Sergipe. E nesse trechozinho leste da Bahia que vem de Ferreira de Santana, Jequié, passando por Salvador, Ilhéus, Vitória da Conquista, Elnápolis e Teixeira de Freitas. Por volta de meio-dia, uma previsão de chuva leve aqui também em Ribeirão de Pombal, aqui em Ferreira de Santana, Salvador, Jequié e Ilhéus. Às 13 horas, tem uma previsão também de chuva leve em Ribeirão de Pombal, aqui perto do sul de Sergipe, aqui em Instância, Ferreira de Santana, Salvador, Jequié e Ilhéus. Às 14 horas, tem uma previsão de chuva aqui leve em Ribeirão de Pombal, um pouquinho aqui em Salvador, Jequié e Ilhéus. Às 15 horas, não tem previsão de chuva na Bahia, a não ser esse pequeno trecho aqui que chega até Ilhéus. Às 16 horas, como você está vendo aí, não tem previsão de chuva em nenhum local aqui da Bahia. Às 17 horas, também não tem previsão de chuva em nenhum local aqui também da Bahia, pessoal. Às 18 horas, não tem também previsão de chuva em nenhum local aqui da Bahia. Às 20 horas, também não tem previsão de chuva em nenhum local aqui da Bahia. Às 21 horas, também não tem previsão de chuva em nenhum lugar aqui do estado da Bahia. Às 22 horas, também não tem previsão de chuva em nenhum lugar aqui da Bahia. Às 23 horas, também não tem previsão de chuva em nenhum lugar da Bahia. Então um resumo da chuva aqui na Bahia amanhã É uma chuva leve que pode até nem acontecer E que se acontecer ela vai ser até mais concentrada Digamos assim, esse é o termo que pode ser empregado pela manhã Como vocês viram, durante a tarde e a noite Não tem previsão de chuva nem sequer leve aqui na Bahia Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo pessoal